Porque mais de um milhão de pessoas ficaram às escuras no Rio Grande do Sul após um temporal durante essa madrugada. Luciane Coman fala dos estragos em território gaúcho. Tem muita gente ainda sem luz, Luciane. Boa noite pra você. Boa noite, César. Boa noite a todos. Olha, durante o dia, o número de pontos sem luz passou de um milhão e meio. Agora, neste momento, as companhias de energia informam que baixou para 680 mil. Durante a madrugada desta quinta, o temporal que cruzou o Rio Grande do Sul, com ventos de até 142 quilômetros por hora, causou estragos em mais de 120 cidades. Uma árvore enorme tombou, atingiu uma casa, outras residências ficaram centelhados, pelo menos cinco pessoas ficaram feridas. A Defesa Civil informou que há 16 desalojados e oito desabrigados. E olha, esfriou bastante aqui, viu, César? A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Obrigado.